Nossa, só isso? Olha só, 3.500 isenta anuidade 50% e 7.000 isenta anuidade 100%. Olha isso, pessoal. Que beleza, hein? Ah, eu vou mudar minha agência pra lá, viu? E como vocês sabem, o Cicobi, ele tem aí dois tipos de cartões, tá? O Cicobi Black Merit, tá? E o Cicobi Black Normal. E com essas vantagens de cartões que nós temos hoje, de cartões, no caso... Eu tô me pedindo pra falar do Pride Pass do Lounge aqui. Eu tô atualizando pra vocês o Dragon Pass. Atualizei o Private Pass e vou soltar o Lounge Key, tá? Todos agora que tem Lounge Key, todos que tem Dragon Pass, vou atualizar os três pra vocês, tá? Bem, o Cicobi Black Merit e o Cicobi Black Normal, você pode não encontrar em todas as cooperativas do Cicobi. O Cicobi, você vai encontrar com vários tipos de nomes, porque são vários donos. Então, por exemplo, Cicobi Credit Citrus, Cicobi Uniconai, Cicobi Subcentro, Cicobi Centro Sul, Cicobi Centro BR, Cicobi BR, Cicobi Ouro Preto, Ouro Verde, Ouro Negro. Então, cada nome existe do Cicobi, pode ser que esses Cicobi não se comuniquem entre si, tá? Só pra que você entenda o que eu tô dizendo. Por exemplo, esse Cicobi aqui é o Cicobi da Agência 4361. Esse Cicobi aqui é da Agência 4411. Esses dois Cicobi não se comunicam, tá? Então, se eu tentar levar o meu cartão dessa agência pra essa agência, eles não sabem quem sou eu, tá? Eles não têm acesso. Isso quer dizer que eu posso ter várias contas no Cicobi, ok? Então, por exemplo, essa agência Ribeirão Preto, essa agência Sorocaba, essa outra de São Paulo, tá? Então, eu posso ter várias contas no Cicobi com vários cartões de crédito, desde que no raio onde eu moro, eles aceitam abrir a conta, tá certo? Pois bem, sabendo disso, como que eu faço pra ter um cartão do Cicobi? Você tem que abrir a conta do Cicobi com a renda comprovada. Geralmente, a renda mínima é R$10.000,00 pra ter o cartão Black do Cicobi. O limite mínimo do cartão Black é R$10.000,00. Existem Cicobes que vão ter pra você dois tipos de limites. Um limite parcelado e um limite à vista. Isso é legal, porque se eu usar, por exemplo, todo o meu limite à vista, eu tenho limite parcelado pra usar ainda, tá? Então, se eu tenho o rotativo, eu posso parcelar o restante. Então, eu tenho dois limites. É R$10.000,00 em um. R$10.000,00 no outro, é R$20.000,00. Se me der em R$40.000,00 em um. R$40.000,00 no outro, são R$80.000,00, tá? Então, o Cicobi tem essas duas funções. Alguns Cicobes são dois limites, alguns Cicobes é um só. Por exemplo, esse Cicobi aqui era um limite só, não tinha dois. Já esse daqui é dois limites, parcelado e à vista. Isso é legal, porque se eu usar, por exemplo, todo o meu limite à vista, eu tenho limite parcelado pra usar ainda, tá? Então, se eu tenho o rotativo, eu posso parcelar o restante. Então, eu tenho dois limites. É R$10.000,00 em um. R$10.000,00 no outro, é R$20.000,00. Se me der em R$40.000,00 em um. R$40.000,00 no outro, são R$80.000,00, tá? Então, o Cicobi tem essas duas funções. Alguns Cicobes são dois limites, alguns Cicobes é um só. Por exemplo, esse Cicobi aqui era um limite só, não tinha dois. Já esse daqui é dois limites, parcelado e à vista. Tá certo? Renda comprovada, residência e documentos. Não estar no SPC registrado, ter o histórico de crédito bom e não estar endividado. Geralmente, eles aprovam o cartão, tá? Algumas cooperativas podem pedir pra você alguma reciprocidade. Ah, esse cartão só deu pra clientes que são bambam, bambam, bambam. Há outras não. Então, pode ser, por exemplo, quando eu abri, eu peguei direto o Merit. Já o Beretta, você já sabe a história dele. O Marcelo Beretta foi aprovado no Platinum, depois foi no Black e depois no Black Merit. Foi três steps. Então, o Merit é mérito, tá? Qual é o significado do Merit? Mérito. Eu te dou um cartão por mérito, por ser um bom cliente, por ser um bom cooperado. Tá certo? Então, cada Cicobi determina as suas regras pra entregar o cartão. O que significa que não é todas as cooperativas do Cicobi que trabalham com esse cartão, tampouco com o Black. Você pode ter algum Cicobi, por exemplo, que só chega até o nível Platinum. Tem Cicobis, por exemplo, que eles não estão tão bem assim das pernas e eles eliminam a versão Platinum e o Black só mantém o Gold, o que aconteceu com o Thiago que eu expliquei pra vocês. Deram um downgrade nele no Gold, do Black, porque eles não tinham mais condições de manter o cartão Black. Então, a cooperativa tem muito disso. Dá lucro, dá prejuízo e aí eles tomam algumas medidas pra poder reduzir o prejuízo da cooperativa. Tá? Bem, sabendo disso, o Cicobi, ele é livre de admissão. Então, qualquer cliente com renda, sem renda, pode tentar pleitear a abertura da conta. Tá certo? Bem, Leandro, qual é a anuidade do cartão Black normal? R$650. Qual que é a anuidade do Black Merit? R$750. A diferença é de R$100 de um para o outro. Tá? Então, na minha cooperativa, R$650. O Black Merit, R$750. 5 adicionais grátis para ambos os cartões. 5 adicionais grátis aqui, 5 adicionais grátis aqui. Ok? Dólar praticado, comercial, spread do cartão, 0. E significa que se eu usar o cartão fora do Brasil, dólar comercial e o spread é 0% ágil desses cartões. Certo? Maravilha? Porque os dois cartões já vêm com um seguro de proteção do cartão totalmente gratuito. Tá? Então, você não paga nada para ter os seguros desse cartão. É de graça. Certo? A anuidade do cartão é R$750 no Black Merit e R$650 para o Black normal. No entanto, existem cicóveis que têm o programa de isenção da anuidade por gastos mensais. Por exemplo, eu vou falar com o Dalton. Se o Dalton estiver aqui comigo, qual que era o valor, Dalton, aí no Centro-Sul, em Curitiba, para isentar a anuidade, você sabe? Aqui comigo, por exemplo, é R$10.000. R$10.000 isenta a anuidade dos cartões. Gastou R$10.000, não paga a anuidade. Outras podem ser R$20.000 de gastos mensais. Então, não sabemos com precisão qual seria o valor exato para isentar a anuidade na sua cooperativa. Por ser donos diferentes, cada um pode interpretar aí os seus benefícios diferenciados. Se o Dalton estiver online, ele pode me falar qual seria o valor lá em Curitiba para isentar a anuidade ou outras pessoas que estão assistindo aqui agora sabem qual que é o valor, porque devem passar aqui também. Eu agradeço. Tá bom? Pois bem. Temos vários vídeos no canal. Então, o cartão ele pontua 2.2 pontos a cada dólar gasto. Então, a cada dólar gasto, você ganha 2,2 pontos, tanto para o Black Normal quanto para o Black Merit. A validade dos pontos é 24 meses, para você trocar aí para a Copera. A Copera você pode transferir para Latam, Azul, Smiles e Livelo. Você pode transferir para Livelo também os pontos da Copera. Beleza? Então, bem interessante isso também. Comprar milhas, tá? Dentro do Copera você pode comprar milhas com desconto também. Os pontos que você ganha, se você não quiser fazer virar pontos, você pode transformar em cashback. E também você pode pegar os pontos e jogar os pontos para poder uma previdência. Você compra uma previdência com o Cicobi e todo mês você faz um aporte com as milhas. Olha que interessante. Ao invés de você fazer virar milhas os pontos do Copera, dos seus cartões do Cicobi, você compra uma previdência. Olha que eu acho isso fantástico. Principalmente para aquele pessoal que pensa no futuro do seu filho, da sua filha, da esposa. Então você faz uma previdência, por exemplo, de mil reais e todo mês que você ganha pontos no programa de fidelidade do Copera, você transforma em aporte. Esse valor, por exemplo, 10 mil milhas equivale, por exemplo, a 600 reais, a mil reais para aporte na previdência do Cicobi, tá? Então é muito interessante você também trocar os pontos do Copera, do Cicobi, para produtos do Cicobi. No caso, a previdência é um deles, tá? Muito legal mesmo, show de bola, tá? Então, aí todos os benefícios do cartão é da bandeira Mastercard, além dos acessos ilimitados à sala VIP. Então aqui que está a diferença de um do outro. A única diferença do Black Normal e o Black Merit é que esse cartão aqui, por exemplo, que é o Black Merit, ele vem escrito Merit aqui do lado, ele é ilimitado para o titular, os adicionais e 100% de convidados, ou seja, eu posso levar quantos convidados eu quiser, tá? Respondeu, Dalton? Deixa eu ver. Aqui, pessoal, o Dalton mandou para mim, ó, que maravilha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Cabal nem merece, né? Vamos direto no Black. Ó, o Black e o Black Merit. Olha que anuidade baixinha, R$ 585,00 só. Olha só, pessoal. Olha isso. O sul é tudo barato, né? Ó, R$ 585,00 anuidade do Black Merit, dos dois, ó. Black e Black Merit, ó, os dois. Olha que belezura. Nossa, só isso? Olha só. R$ 3.500,00 isenta anuidade 50%. E R$ 7.000,00 isenta anuidade 100%. Olha isso, pessoal. Que beleza, hein? Ah, eu vou mudar minha agência para lá, viu? Olha só. R$ 7.000,00 isenta 100% do Black Merit. Uma beleza. Obrigado, hein, Dalton. Que luxo. Então, o cartão do Black, do Cicobi, ele te dá acesso ilimitado para o titular, para os adicionais e para os convidados. 100%, tá? Isenta, na cooperativa do Dalton, lá em Curitiba, no sul, isenta com R$ 3.000,00, 50%, e R$ 7.000,00 isenta com 100%, tá? Outras aqui é R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00. Beleza? Muito bom mesmo. E anuidade, baixíssimas, hein, Dalton? Que beleza, viu? Maravilha. E o Black Normal, esse daqui, por exemplo? Esse daqui não tem acesso grátis a nenhuma salária, a não ser da Mastecar Black. No Lounge aqui, nenhum acesso grátis. Então, vale muito a pena pagar anuidade do Black Merit do que esse Black. Eu não sei como lá em Curitiba eles conseguem fazer a venda do Black Normal, porque o Black Merit é a mesma anuidade do Black Normal. Então, eu não sei como que em Curitiba eles vendem esse cartão. Aqui em São Paulo, R$ 650,00 e R$ 750,00 para o Black Merit. Muito top, né? Esse cartão aí. Beleza, Leandro? Vale a pena? Sabendo que você tem um cartão Black Merit, por exemplo. Anuidade 535, o Aldalto falou. Cinco adicionais grátis. Ilimitado titular adicionais convidados. Você imagina, você tem um cartão desse daí, com a pontuação 2.2, que vai para a Livelo. Você pode usar a sala VIP limitado, né? Sem ficar contando quantos acessos tem. Cara, bom demais. Ainda mais com a anuidade de 585, que pode isentar os gastos mensais, né? Ainda mais com a anuidade de 585,